Ele passou por grandes transformações ao longo dos tempos. O tradicional cafezinho, que faz parte do cotidiano dos brasileiros, ficou mais encorpado, com sabores mais acentuados, que vem atraindo os paladares mais exigentes. Os chamados cafés gourmet vêm lotando as cafeterias de consumidores em busca de novas experiências. O sabor mais diversificado, né? E é claro que o café sempre fez parte, sempre vai fazer parte da rotina, principalmente quem trabalha, né? Dia a dia corrido. Mas o café do dia a dia vai morrer? Acho que não. Eu prefiro, mas eu acho que é interessante a gente buscar novos sabores, a qualidade diferente, né? É sempre bom experimentar. A diferença entre o café tradicional e o gourmet está principalmente na colheita dos grãos, qualidade e modo de preparo. Romero, que além de barista, é apaixonado pela bebida, explica pra gente por que isso acontece. São dois cafés diferentes aqui nesse caso, por quê? Aquele café de boa qualidade, que foi bem cuidado no pé, que você colhe na mesma hora, assim, quando maduro, você vai ter um fruto assim, um fruto uniforme, um fruto que tem sabor, que tem café de qualidade, né? Tudo bonitinho, que os grãos são simétricos, da mesma cor. Aquele que fica, que resta disso, que passa por várias peneiras, dá um produto igual esse aqui, ó, que a gente chama de grider. Então, um café, grider não, na verdade, isso aqui é um resíduo mesmo de café. O que é isso aqui? É o que sobrou desse café. Esse aqui vai pra um torrador, é torrado aí a 240 graus, e vira esse café de supermercado. Não são todos, quero deixar isso bem claro, mas boa parte de cafés que são servidos hoje no Brasil, é isso aqui que é permitido pela lei. No último levantamento, realizado em abril, pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, a venda de café gourmet cresceu 84,80%, na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto os tradicionais ficaram praticamente estáveis. Esses cafés estão tomando conta, realmente, a gente não ouvia falar muito antigamente, agora a gente tem mais acesso, e é bom experimentar, eu gosto de alguns, confesso que eu prefiro o mais tradicional, acho que o meu paladar já adaptou mais o tradicional, mas é bom experimentar, estou gostando de experimentar novos. Eu acho que o ambiente é uma das coisas que mais me influencia para cafeterias, para poder experimentar, eu acho que deixa a gente muito mais confortável, agradável, né, de comer com os amigos e ter essas experiências. Mas claro que o consumidor não está substituindo completamente os tradicionais pelos gourmet. É possível passar um cafezinho em casa, sem grãos selecionados, usando uma técnica simples para deixá-lo bem saboroso. Você está com um grão bom, com café gostoso, café puro, né? Então vamos lá, geralmente a gente tem em casa um quadro de pano, ou você tem algum quadro de papel. Eu vou fazer aqui com o de papel, ok? Então a gente vai pegar o filtrozinho de papel, você vai colocar aqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso aqui é papel. Se você não escaldar isso aqui, você vai pegar todo aquele gosto amargo de papel e vai passar para a bebida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar esse filtro. A gente acabou de escaldar, agora a gente vai fazer a nossa filtragem. Qual que é a proporção boa da gente fazer? Geralmente 100 gramas de grãos ou de café, de pó de café, para cada 100 ml. Isso quer dizer quanto? Uma colher de sopa bem cheia é 100 gramas. Pronto, ó. Nosso café está pronto. Vamos então provar aqui o cafezinho que a gente pode fazer, inclusive, salute. Salute. Em casa. A temperatura está ideal, não está queimando a boca. Isso. Por que é importante não queimar a boca? Se você queimar a língua, você vai perder seu palato, né? Vai lá, né? Então, ferveu a água, desliga e faz a sua filtragem. Ele vai cair para uns 80 graus no final da sua filtragem. Café doce, sem açúcar, está vendo? Realmente, não precisou da açúcar. E não tem como negar que o nosso cafezinho do dia a dia passou por várias transformações como esse que eu estou tomando aqui. Mas isso tudo graças à concorrência entre os agricultores, que, de certa forma, fazem uma competição entre eles, o que favoreceu o aumento da produção e também do consumo do café gourmet.